Oi gente, quarta-feira por aqui. Eu tenho dois pedidinhos aqui embalados para poder postar hoje. Esse aqui é do site, é carta registrada, são alguns bloquinhos e adesivos. E esse aqui é pack e é da Shopee. E entraram mais dois pedidos novos hoje, então eu já vou começar a produzir eles também. Oi pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Hoje é quinta-feira, eu já enviei, como vocês viram, dois pedidinhos essa semana nos correios. E entraram mais dois pedidos. Continua com poucos pedidos na semana, mas vamos ser gratos pelo que a gente tem. Então eu vou começar ali a fazer os produtinhos dos pedidos e como sempre vou levar vocês comigo. Então bora lá! Eu já vou aqui realcear a laminadora com suporte da UPP. Algumas meninas me deram as dicas nos comentários de colar as folhas uma na outra com um pedacinho de fita crepe e deixar puxar sozinha. Mas por enquanto ainda não tenho toda essa confiança. Música 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 Gente, tá aqui todas as minhas folhas laminadinhas. Sem nenhuma ruga. Sério, perfeito! Esse suporte de UPP adianta bastante a vida e realmente é muito bom e muito prático. Eu tô simplesmente amando. Música 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 Eu vou montar aqui algumas capas e eu sempre guardo os meus rolinhos assim com cola mesmo. Eu coloco dentro de um saquinho pra não ficar lavando toda vez. Música Música Amém. 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 Já terminei aqui as capas, eu coloco sempre um pedacinho de papel aqui no meio delas pra poder absorver a umidade, aí é só deixar elas bem alinhadinhas e é só colocar aqui dentro da prensa. Agora eu aperto aqui os parafusos e vou deixar essas capas prensando até amanhã na hora de montar. Aqui, gente, eu já deixei as capas prensando, né, de ontem pra hoje, então agora eu já vou tirar pra poder furar e encadernar. E tá aqui todas as capas prensadinhas e bem retinhas, agora é só montar. Bom, gente, agora eu vou aproveitar e cortar aqui uns emelopinhos que eu tenho que cortar pra montar os kits. Eu comprei uma base nova da Helico. Já vou aproveitar aqui e tirar um pouquinho da cola porque quando a gente compra nova a cola vem bem forte, então acaba grudando bastante papel. Aqui, gente, como eu falei. Quando a base é nova a cola fica muito forte, então aí acaba grudando assim um pedacinho de papel nas primeiras vezes que usa. E aí E aí E aí Bom, gente, aqui eu já cortei todos os envelopes que eu preciso pra poder montar os kits. E agora eu vou montar aqui todos eles, né, colar pra poder montar os kitzinhos. E agora eu vou montar aqui todos eles. 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 E os miolos dos diários de leitura. Só falta furar e colocar o arô, né? Aqui também tem o álbum de memórias, que já tá tudo cortadinho. Só falta furar também e colocar o arô. Aqui tem os kits de envelopes que eu já fiz aqui, mais duas cartelinhas de adesivos também desse pedido. Então agora só falta encadernar esses três aqui. Acabou de entrar um outro pedidinho também de um diário de doramas. Então eu já vou imprimir as capas, laminar pra descansar pra montar amanhã e ver se eu consigo postar tudo nos correios na segunda-feira. E aí 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 Vocês viram fazendo esses cards, né? O processo de criação Eu comecei fazendo de um jeito, depois eu mudei tudo e fiz de outra forma. Em um dos vídeos passados, eu tinha mostrado pra vocês, né? Fazendo os brindes novos da loja. Também tinha feito o cardzinho novo. Só que o cartão de agradecimento eu não tinha trocado, eu tava usando o mesmo ainda. Então hoje eu resolvi mudar o cartãozinho de agradecimento. Coloquei um bem simplesinho aqui, mas bem fofinho, então desse jeito diferente. Eu fiz a impressão dos cartões no papel offset 180 gramas. E como tem essas linhas aqui, eu quero que essas linhas fiquem, então eu vou cortar no estilete, né? Pra cortar de forma mais precisa todos esses cartões aqui. E aí 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 O que é isso? Pronto, gente. Já cortei aqui todos os cartõezinhos. Eles ficaram bem simples, mas bem fofinhos ao mesmo tempo, então tá com esse estilinho novo que eu quero trazer aqui pra loja. Depois eu vou alterar mais algumas coisas de embalagem, deixar tudo mais ou menos nesse estilinho aqui. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui pra esse vídeo não ficar tão longo. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!